e empresa nenhuma no mundo está cuidando tanto dos desenvolvedores como a gente está fazendo. Eu sou desenvolvedor, o Brian é desenvolvedor e a gente praticamente largou toda a nossa trajetória de empresários, programadores, para embarcar nessa jornada chamada BlackBerry 10. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, para quem quiser saber mais sobre a gente, a gente está aí com as nossas informações do Twitter, a gente vai estar postando muitas coisas para vocês durante esses dias todos. Quem quiser seguir a conta da BlackBerry é BlackBerryDev, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E a gente está com uma área ali com algumas mesas que a gente vai estar conversando com vocês, a gente tem umas ações bem bacanas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente está aqui para falar do BlackBerry 10, que é um novo sistema operacional. Ele está sendo escrito praticamente do zero. Como eu disse, é uma nova era da BlackBerry. A gente aprendeu muito com os acertos e principalmente com os erros do passado. E a gente está nessa inovação. O principal foco do BlackBerry 10 é realmente essa revolução na experiência do usuário. Vocês vão ver ao longo de alguns vídeos aqui que ela está bem diferente do que já existe, muito mais bem pensada e muito mais interessante para o usuário final. E é muito importante ficar bem claro que a gente não está fazendo essa plataforma para ir contra os concorrentes, para ir contra os nossos competidores. A gente está fazendo essa plataforma para o nosso usuário. E a gente tem pesquisas que mostram que o usuário de BlackBerry, ele é um usuário muito específico. E ele, talvez ele nem use BlackBerry, mas é um tipo de usuário muito específico. É aquele usuário que quer realmente get things done. Ele quer realmente resolver as suas tarefas, as suas responsabilidades de uma forma rápida, de uma forma efetiva. Ele participa ativamente de redes sociais, de estar sempre conectado com os amigos, com os parceiros. Quando ele vai para essas redes sociais, ele agrega valor. Então, esse tipo de usuário é aquele cara que, por exemplo, no Twitter, a gente sabe que somente 10% dos posts do Twitter, eles são responsáveis para... É muito pouca gente que escreve a grande maioria dos posts do Twitter. E o usuário de BlackBerry, esse tipo de usuário, é esse cara que agrega valor. É essa minoria que agrega valor. 10% dos posts do Twitter são criados por esse tipo de pessoa. Também são multitaskers. A gente sabe que essa pessoa que quer resolver as coisas, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vê muito em algumas plataformas, você quer mudar de tela, você tem que sair, apertar um botão, voltar para o menu. Então, vários passos a mais que estão começando a ficar até bem ruins. Os concorrentes aí, tem alguns casos que para você minimizar um aplicativo, ou trocar de aplicativo, você tem que usar os cinco dedos. E isso é muito ruim para o usuário. Então, o BlackBerry 10 vem realmente para mudar tudo isso. E também, outra característica muito importante desse BlackBerry user, dessa pessoa que a gente está focando e criando essa plataforma, é que ele está sempre buscando novas formas de ser efetivo. Sempre buscando novas formas de resolver as coisas, get things done, de uma forma mais eficiente. E esse pode ser um cara de corporativa, ele pode ser um empresário, mas ele também pode ser um adolescente que quer se comunicar com os amigos de uma forma mais rápida, mais eficiente. E é bem importante a gente destacar que para esse tipo de usuário, o hardware não importa. Ele está muito mais focado na experiência, no software, do que no hardware. A gente tem um hardware maravilhoso. Não pensem que é um hardware ruim. Mas o foco na experiência é o que a gente está fazendo agora com o BB10. E aí, eu quero matar vários boatos, dizendo que a gente vai usar Android, a gente vai usar outras plataformas. Não. E é não por causa disso. Porque a gente está focando na experiência. A gente está focando no software. O software, o BB10, para vocês entenderem um pouco, a base dele, o coração do BB10, é o KNX. Quem aqui conhece o KNX? Já ouviu falar do KNX? É um dos sistemas operacionais mais maduros, que já existe há muito tempo. Ele roda em usina nuclear, em hospitais, em coisas que não podem falhar. E ele é o coração do BB10. O KNX agora é da BlackBerry, um tempo atrás. E ele é um sistema operacional com um kernel muito pequeno, independente de todo o resto. E cada processo é uma aplicação. Então, se um processo falha, alguma coisa acontece, não impacta o resto da aplicação. Ele é realmente um sistema real-time. O único sistema operacional que está no mercado real-time. Para vocês terem uma ideia do tamanho, o microkernel é 1% em linhas de código do kernel do Linux, por exemplo. 1%. Ele está, em 2011, esse sistema operacional, ele está em carros, ele está em sistemas automotivos. Nos Estados Unidos, em 2011, 60% dos carros rodam KNX internamente. Então, BMW, Audi, todos eles com KNX. E essa é a base do nosso sistema operacional. É o coração do nosso sistema operacional. Em termos de renderizar HTML e lidar com o web, a gente tem um dos melhores browsers do mundo em conformidade com HTML5. Só para vocês entenderem, o Android, nesse site, o html5test.com, que testa o browser contra as definições lá do HTML5, o Android, o último aí, 280 é a pontuação. O iOS 6, que é o novo, que está aí com todas essas promessas, 360. O browser do BB10, que ainda vai ser lançado, 447. Então, isso é superior a muitos browsers de computador. Superior ao Chrome, superior a vários outros browsers. E isso vem também de uma aquisição que a gente fez, uma empresa chamada Torch Mobile, que é uma das grandes contribuidoras do WebKit. Então, esse foco todo de investimento para realmente entregar para o usuário a melhor experiência e o melhor browser do planeta. Três pilares principais do BB10, que vocês vão ver nesses vídeos. Flow, que é essa coisa de você poder trocar de aplicativos com apenas um dedo. Você não tem que apertar o botão Home ou Back para sair. Com apenas um dedo, você consegue trocar de aplicativo. Não só trocar de aplicativo, mas trocar de telas dentro do mesmo aplicativo. Essa é a ideia do Flow. Tudo é similar. A gente tem APIs de invocação, de invoke, para você chamar outros aplicativos, até mesmo dentro do próprio aplicativo. Depois, Connect. Toda a plataforma tem APIs muito sólidas e conectadas a social media. Então, Facebook, Twitter, tudo lá. Então, você, desenvolvedor, apenas chama a API e o teu app já está totalmente conectado nessas redes sociais. e Xtend, que seria essa coisa de você, por exemplo, usar NFC para pagar uma conta, você aproxima o seu aparelho para pagar uma conta, Bluetooth, ou então até mesmo Wi-Fi para fazer esse tipo de coisa. Então, esses são os pilares do BlackBerry 10. Algumas coisas que a gente pode mostrar antecipadamente. Quem aqui já tirou uma foto e ficou com o olho fechado? Praticamente todo mundo, né? As mulheres gostam quando eu mostro isso. É um problema que elas têm sério. O que a gente faz quando a foto sai com o olho fechado? Delete e tira outra, né? Com o BB10, isso não acontece. Eu vou mostrar para vocês por quê. Esse é o aplicativo da câmera. Então, eu estou lá, tirei a foto, ela ficou com o olho fechado. Eu clico no rosto dela e só no rosto dela eu posso voltar ou avançar no tempo para escolher o melhor momento daquela foto. Mas só ao redor do rosto dela. Então, para esse pessoal que tem o olho fechado, o problema é resolvido. Então, é uma das coisas. Só naquela área que você toca. Você escolhe em qualquer parte, você pode voltar ou avançar no tempo. Mas ele reconheceu o rosto ali. Oi? A gente não pode mostrar o app rodando ainda. Só para vocês saberem, o BB10 vai ser lançado no começo do ano que vem. Ele já tem várias versões aí. Alpha, a gente está muito próximo da versão beta. E para vocês desenvolvedores, para quem quiser começar a desenvolver, esse é o intuito da palestra. Não é para vender o BlackBerry. É realmente para pegar o desenvolvedor pela mão e mostrar que ele pode ter sucesso na plataforma. Vocês já podem desenvolver para o BB10. E é isso que a gente vai mostrar aqui na palestra. Outro aplicativo muito interessante também, agora que foi patenteado pela BlackBerry, pela BlackBerry é o teclado. A gente sabe que o teclado, ele é um... A BlackBerry, ela é muito conhecida também por essa experiência no teclado. Então, a gente vai ter o teclado físico, como todo mundo gosta, e a gente também vai ter uma experiência totalmente touch. Esse teclado aqui é o teclado touch. E ele é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês por quê. Ele é um aplicativo que ele fica o tempo inteiro checando o seu e-mail, checando o seu Facebook, checando tudo o que você escreve, tudo o que é relativo a palestras, e ele constrói o vocabulário a partir disso. Então, esse teclado, ele se adapta ao que você escreve. Ele é feito para você. Outra coisa interessante é que, se eu tiver um... Eu, por exemplo, tenho o dedo mais gordo, se eu quiser acertar a letra R, eu sempre acertar o T, ele aprende com isso. Então, quando eu apertar o T, ele vai saber que eu queria digitar um R. Então, ele se adapta a você. Esse teclado se adapta a você. E a forma como ele funciona é muito intuitiva. Então, vamos supor que eu vá escrever Campus Party. Eu aperto o C. A segunda letra seria o A. Porque eu escrevo muito Campus Party, em cima do A vai ter lá Campus. Aí eu toco no A e jogo aquela palavra para cima. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, você vai jogando as palavras para cima. Para você apagar, você volta por cima do teclado. Dá um swipe por cima do teclado. E você consegue controlar isso com um dedão. Totalmente com o dedão. Então, esse é o teclado. Agora, eu quero mostrar para vocês o nosso DevAlpha, que é esse protótipo que está rodando o BB10. Deixa eu me logar aqui rapidinho. Só vou ligar aqui no HDMI. E esse DevAlpha, ele é apenas um protótipo que a gente está usando internamente na BlackBerry para desenvolver o BB10. Por motivo algum, ele não é o hardware final. Ele não é o look and feel final. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tem a experiência toda touch. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum botão. Se eu tiver um aplicativo aberto, vamos supor aqui o... Esse aplicativo que demonstra alguns elementos. Se eu quiser minimizar, eu não tenho botão. Se eu quiser voltar, eu simplesmente clico aqui embaixo e minimizo ele. Então, eu não estou clicando. Eu estou só usando um swipe nessa parte preta, que é o Bezel, que funciona também. Para eu fechar esse aplicativo, eu só jogo ele para cima. E ele é fechado. Deixa eu abrir ele de novo aqui e mostrar alguns componentes para vocês. O slider, por exemplo. A gente está tentando criar momentos de apreciação. A gente está investindo muito na experiência do usuário. Então, tudo é muito fluido, muito clean. Por exemplo, se eu estou aqui agora no radio button, ele tem uma brincadeirinha lá. De novo, para fechar o aplicativo ou minimizar, vamos supor que eu quero abrir outro. Agora, eu estou com dois aplicativos abertos. Eu minimizo, eu posso voltar em real time. Se eu estiver com esse cara aberto e quero voltar para aquele de antes, eu só faço um swipe lateral. Ou seja, eu troco de aplicativos com um toque apenas. A gente está tentando realmente minimizar as interrupções. E a última coisa que eu quero mostrar aqui é o picker. O picker é aquele para você selecionar as datas, alguns valores. Normalmente, hoje em dia, você tem que clicar, ir para uma outra tela e depois que você confirma, você voltar. A gente está tentando minimizar as interrupções. Então, você toca lá no... Abre o picker, ele se expande, você escolhe o que você quer. E para confirmar, você toca lá novamente e você collapse. E para fechar, a mesma coisa. Então, esse é um pouquinho que eu queria mostrar para vocês. Voltar aqui para a palestra. Quem é que é desenvolvedor? Mesmo assim, HTML5, Android, ou está começando? Quem é que programa alguma coisa? Então, olha só que legal. Esse protótipo, que é o mesmo protótipo que a gente está usando na BlackBerry, na Research in Motion do Canadá, para desenvolver o BB10, ele vai ser dado de graça para o desenvolvedor que participar dessa BlackBerry Jam World Tour. É uma tour mundial. A gente está visitando 23 cidades no mundo. E a última cidade vai ser São Paulo. Vai ser no dia 23 de agosto. E quem se inscrever, ainda tem algumas vagas, quem se inscrever e se qualificar, mostrar que é desenvolvedor, que faz alguma coisa, vai receber esse protótipo de graça para também desenvolver para o BB10. Então, para quem estiver interessado, blackberryjamworldtour.com. Lá vocês têm todas as informações para se inscreverem. Em São Paulo, vai ser no Cinemark, é um dia inteiro com palestras e tracks durante a tarde para a gente falar da parte de HTML, da parte de C e C++. Outra coisa que eu queria mostrar, até se a gente pudesse aumentar um pouquinho só nesse pedaço, a gente está anunciando aqui agora, para o mundo inteiro, o pessoal que está acompanhando aí pela internet, o BlackBerry Jam Sessions. Antes de entrar para a BlackBerry, eu participei de diversos hackathons, competições de desenvolvedores, ganhei alguns, ganhei o da CS agora, lá em Las Vegas. O Brian também já participou de vários, já organizou vários. Então, a gente estudou muito o que é o hackathon, o que tem de melhor em todos esses hackathons aí ao redor do mundo. E a gente pegou tudo isso, achou parceiros interessantes, como a Red Bull, por exemplo, e está fazendo esse hackathon melhor ainda. Então, a nossa proposta é levar para 15 cidades da América Latina, vai começar pela América Latina, esse hackathon. E a nossa proposta é realmente ser o melhor hackathon do mundo. A gente vai tratar o desenvolvedor como nunca ninguém foi tratado nesse tipo de hackathon. e todo o porquê de anunciar isso aqui é que o primeiro hackathon, ele vai acontecer aqui em Recife, no dia 25 de agosto, no Porto Digital. E é gratuito, vocês não pagam nada, e a gente vai estar lá para responder as perguntas. E eu queria apresentar esse vídeo que mostra o que é o BlackBerry Jam Session, o nosso hackathon. E aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse aí é o nosso Blackberry Jam Sessions. A primeira vai ser aqui em Recife, dia 25 de agosto. Vocês estão convidados. A gente vai começar a atualizar o site cada vez mais para abrir as inscrições e tudo. Então fiquem ligados. É uma oportunidade bem interessante. O site está live hoje, ele entrou no ar hoje. Vai ser atualizado. E para quem quiser seguir a gente no Twitter, como a gente falou antes lá, o Blackberry Dev, que vão ter várias novidades sobre esse hackathon especificamente. Legal, toda essa história do BB10, do hackathon, do telefone. Mas eu sou desenvolvedor, agora eu quero começar a desenvolver para essa plataforma. É uma plataforma interessante, diferente de, por exemplo, o iOS, que está extremamente saturado. A gente sabe que, por exemplo, aquele jogo de paciência tem 900 variações na loja. Então você vai entrar num mundo desse para você ser notado. É muito complicado. Android, por outro lado, a gente sabe também que é uma plataforma interessante, mas as pessoas que estão fazendo dinheiro na plataforma Android, na sua grande maioria, tem anúncios nos aplicativos. Não sei porquê, mas o cliente que usa o Android, além da fragmentação, esses problemas todos, ele não tem o costume de comprar aplicativos. Então, a plataforma Blackberry é uma plataforma muito interessante para você desenvolvedor. Tem um estudo que mostra que 13% das pessoas que desenvolvem para a gente, para a nossa plataforma, já fizeram mais de 100 mil dólares. Uma plataforma que está crescendo, então quem chegar primeiro vai ter chance de se destacar. Então tá, a gente tem todas essas formas aí de você desenvolver para a plataforma. A gente está se virando nos 30, está com vários times, disponibilizando esses runtimes, dessas tecnologias, para você não ter que sair da sua zona de conforto. Você não vai ter que aprender uma nova tecnologia para desenvolver para o BB10 ou para o Playbook. O Playbook é o nosso tablet, é esse aqui, eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem o tablet e o telefone BB10, que vai ser lançado aí no começo do ano que vem. Eles vão rodar o Blackberry 10. E para desenvolver você pode usar HTML5, nativo C++, a gente tem um framework de interface chamado Cascades, ActionScript, se você for desenvolvedor em Flash ou Aero, até mesmo Flex. E por último, a gente até foi longe e criou um runtime de Android, onde você com uma linha de código, você pega o seu APK e converte ele para rodar na plataforma. Eu tenho um exemplo aqui do Flipboard, que é aquele aplicativo Android. E em uma hora a gente conseguiu fazer ele funcionar na plataforma BB10. Então se você faz o aplicativo Android, é uma linha de código, já funciona lá. As nossas APIs são bem interessantes, bem fáceis de usar. Aí tem a questão do pagamento, a Blackberry, ela tem uma relação muito boa com as operadoras, com as carriers. Então você vai poder ter carrier billing, a conta do que você vender no seu aplicativo, ou até mesmo no seu aplicativo, vai para a conta do usuário. Aí tem conexão com o GPS, com todos os sensores. É uma plataforma muito fácil de usar, as APIs são muito fáceis. Falando um pouco do HTML5, a gente também queria deixar bem claro que a Blackberry ama a Open Web e está investindo muito na Open Web. A gente é contribuidor e patrocinador do Cordova, que é esse projeto de você criar aplicativos, é uma engine para você criar aplicativos, que é, por exemplo, o PhoneGap, que é da Adobe hoje, usa o Cordova como engine, como coração para transformar códigos e web technologies em aplicativos. E a gente patrocina e contribui para o Cordova. A jQuery Mobile, a gente tem pessoas dentro da Blackberry que também são contribuidores do projeto jQuery Mobile, que estão o tempo inteiro desenvolvendo e fazendo o projeto ser melhor. Sente a mesma coisa, a parte de open source, a gente está investindo, tem parcerias com eles. Então, realmente, é uma empresa que está investindo muito em Open Web. A gente tem um framework de UI baseado em HTML, CSS e JavaScript, chamado BBUI, muito simples de usar, parecido com o jQuery. E ele imita o comportamento do Cascades, que é a nossa UI nativa, de C e C++. E ele funciona muito, muito bem. Se a gente tiver tempo, até mostro para vocês o BBUI funcionando. WebWorks... Let me show a demo very quickly. Eu vou mostrar para vocês, rapidinho, dois aplicativos rodando no DevAlpha. O primeiro que eu quero mostrar é o PassStop. Esse aqui é um aplicativo 100% feito em HTML5, rodando como aplicativo, acessando os sensores, GPS e tudo. E você vê que ele tem performance excelente. Até mesmo a questão de você ter drag e drop aqui, você também pode mexer. Tudo isso HTML5 e CSS e JavaScript, baseado nesse framework chamado BBUI. Vou fechar o aplicativo. O próximo é esse BBUI Samples. Lembra que eu mostrei aqueles componentes no começo, que eram de C e C++? Aqui a gente tem a mesma coisa. Então, por exemplo, o slider. Ele tem o mesmo comportamento. E isso tudo HTML5, JavaScript e CSS. O radio button, tudo como a gente mostrou lá para vocês anteriormente. Volta lá. Então, HTML5 funciona muito bem na plataforma como aplicativo. A gente pode simular... A gente tem várias formas de você testar o seu aplicativo durante o processo de execução e de programação. Uma delas é testando direto com o device, usando o nosso debugger, que é um Web Inspector. A outra seria o Ripple. Eu tenho aqui o exemplo do Ripple. Vamos ver se ele vai funcionar. Esse aqui é o Ripple. Ele é uma extensão do Chrome, que ele emula o celular. Então, ele vai ter todas as funções que um celular tem. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com um aplicativo que testa o acelerômetro. E no Ripple, que é um plugin do Chrome, eu posso testar isso. E ver lá todas as funcionalidades. Posso mudar a plataforma. Fazer tudo o que eu quiser. Eu posso chamar novos aparelhos para testar. Esse é o Ripple. Como eu falei, se você tiver o seu aplicativo ou até mesmo no browser rodando lá no seu tablet ou no seu celular, você conecta ele via Wi-Fi ou via USB e você pode debugar usando esse Web Inspector. Muito simples de usar, como aquele do Chrome, que você usa normalmente. e você faz tudo conectado. Até mesmo breakpoints. Você pode colocar no seu código JavaScript para você poder testar mesmo o comportamento do seu aplicativo. Agora eu vou passar a palavra para o Brian. Ele vai falar um pouco sobre o Cascades, que é o nosso framework de UI e a parte nativa. Depois, no final, eu volto. Olá, eu vou falar um pouco sobre o Cascades. Eu vou falar um pouco sobre o Cascades. Ok, então, a big picture. This is just for you to have the big picture of our support. So, we support you horizontally and vertically. So, we have the Cascades framework. We have our C++ platform. We support open source communities. I'm going to talk a little bit about that. And we have our core APIs written in C. So, you can access directly to our kernel, to our QNX kernel using C. So, in any level that you are, as a developer, we have tools for you. And vertically, if you develop just UI applications, you just use our frameworks, you can do native applications, and you can do gaming and porting your applications. You will see how easy it is to develop, to port an application that is already built in using C. So, as I mentioned before, our native platform is built over the QNX neutrino, so you can access those APIs. We are POSIX compliant, so it's really, really easy to port one application that is already working in C. You can bring it to us, and it will work just easy. We respect industry standards, so that makes it more easy to bring your applications. And we provide access to our BlackBerry platform services that Damian was mentioning before. We give you tools for analytics, for payments, for ads, for whatever you need to monetize your application, we give you the tools so you can access that. And you can access it from the very, very high level. So, you can do a Cascade application and you can use all of these tools. And we give you all the APIs access from your application. We support, and we are really committed to the open source community. That's so important because there are a lot of developers using open source frameworks that you can go and use it with us. So, it's so, so important that we are committed. We have people inside the company that is committing code to the communities. It's not just we are supporting like the framework works in our platform. It's, we are inside those communities. So, we are committing code to those communities. You can get more information blackberry.github.com. We are committers there, and you will see all the work we are doing with the open source communities. And then we have Cascades. That is our UI, high level framework. It supports declarative UI development. You will see how easy it is to do an application using Cascade. I will do a demo. I will do it live. I swear, I won't use any image or PowerPoint, nothing. I will do it live. It may fail. I have the exit right away so I can run away. But I will try to do the demo live. So, talking a little bit about Cascades, it's a rich and fluid UI framework. You can build the applications using declarative language, like labels and tags. You can use, you can mix. That's the very best part. You can mix the QML with C, C++ in a really, really, really flow way. It's so easy. It's seamless. You just go put your C++ code at the back of the QML and you access that in both ways. And you can use JavaScript, full JavaScript support. So, you can develop using your UI and you can put your validations or your navigation stuff in the UI, but you can still have C++ at the back. So, it's really powerful. And we have another tool that is the Cascadesporter. I'm not going to show that, but it's in the website that you can get the Photoshop files and export it to Cascades. So, there's no reason to fight. Well, there's always a reason to fight to the designers, but this is not the reason to fight off. So, designers do the Photoshop stuff, they export to QML, and you just, as a developer, go and pick that and start working on your Cascades files. and we already provide a rich collection of built-in controls. So, all the controls that Demian shows you in demos, you have everything on your hands to start developing. We have more than 30 components already there, but you can customize, you can extend those components and bring more to the platform. Okay, so we're going to do the demo now. What an organized Argentinian. So, we're going to try to build a Cascade application in five minutes. Let's see how it goes. So, this is the IDE. It's based on Eclipse, so it's so standard as many other tools that we have. So, we just go to other, we create the Blackberry C++ project, we say campus demo, and we say it's a standard empty project. And the campus demo. So, this is something really cool that we have in our tool. We have the live view, so you just put your components in the QML section and you see live. So, for example, we're going to drop a button here. We're going to create. You need to type right so you get this stuff. Okay? So, you put the button here and you see it in live preview. So, we're going to do more. We're going to get the image view component. And we said that we get from it's going to be a ball. Shippee-shippee. and we're going to bring that ball from here to here. and we said 200 by 200. Okay? So, we have the kick button and we have the ball. We're going to compile this just one minute. We're going to say that we are using the simulator. We're going to build. Just one comment while it runs. This tool is free. You just go and download the tool and you are ready to start working like this. You don't have to pay any license. You don't have to pay anything to develop for us nor to upload the applications to Upwork. So, it's all free. You just get the tools, get your application bill and that's it. Todos os SDKs eles são grátis. Todas as tecnologias HTML5, C, C++, Air. E para você publicar um aplicativo na loja você também não tem custo nenhum. Okay. So, we have the application here. Of course, it does nothing. We're going to include some funny features here. So, I'm going to stop of the live preview. You see how easy it is to create an application? We'll see more. So, we go here. I have my copy-paste here. I'm not going to write all the animations. So, we just set the animations. Like this. Animations. There we go. We paste here. We separate them by this. As you can see, you have all the properties, windows here. So, you can access the components by the properties. It's not that you have to type everything. You have everything you need to develop the application. So, what I did here, I just paste two animations. One translate animation that's going to move the ball, and one sequential animation is a sequence of animations that will rotate the ball. So, I'm going to rotate the ball and then move the ball. Okay? And to do that, as you can see here, I set an ID for the animation for both. The rotate and the show. I just go here to this event. On click and I say rotate dot play and show ball dot play. Yeah, it's that easy. Let's do it. Let's see if it works. It's just a picture. You know, like, we rotate any object in the screen, you can apply those transactions. But that's not all. I hope after this, you shout. You shout really, really loud because I did it for you. I'm Argentinian and I did it for you. Wait. And he loves piller. Yeah. So, we're going to include one more thing here. We're going to put this here. We're going to drop one new image. We're going to call it image2. and it's it's 600 but it's 600 but it's 800 sorry. And we're going to say that it's not visible. okay. And now what we're going to do when we finish the animation when the ball gets out of the screen which has image two visible equals ready? You got a shout? Okay. I hope there's no Argentinian scene live from that camera. No. It didn't work but it's going to work. Wait. Sorry for that. Let's do it again. Asha was testing if you are all paying attention. You're going to shout, right? That's one of the problems with the script in language is that the compiler does not understand the the errors so you can build your application and it works but it's actually not working. Let's see now. There we go. Sha, go on, go on. Okay. Thank you so much. We have some surprises and things that Demian is going to talk to you. so we are all all the table but wait because the best part is just coming. Thank you all. Thank you. very much. Thank you. announcement. We're going to follow some questions if you have. We have these camisetas that you have your name on Twitter. We have many. If you want to talk to us, we're with a mess. There is there, there is Rafael. Give a grito, there, Rafael. Calma, pessoal, it's now, there are more announcements. We have the camisetas E a gente vai gravar uma entrevista com vocês Para ir no nosso site internacional Que é o BlackBerry Dev Esse é o primeiro anúncio Se vocês quiserem começar a desenvolver para a nossa plataforma Também vão lá, falem com a gente Espera acabar a palestra que a gente vai estar lá E a gente vai dar para vocês uma USB Drive Um pendrive com as ferramentas lá dentro E o pendrive de vocês Mas tem mais uma coisa A última coisa A gente está fazendo uma espécie de brincadeira Então a gente gostaria que vocês fossem lá Usando essas tecnologias que a gente mostrou para vocês Se vocês tentassem desenvolver um aplicativo Pode ser HTML5 Pode ser C++ Mostrem para a gente Hoje a gente quer ver uma A gente quer anunciar um como ganhador hoje Um amanhã e um domingo E cada um desses ganhadores diários Que vão ter que receber até as 6 da tarde Vai receber Vão ser 3 kits de desenvolvedores Que é uma mochila da Blackberry O nosso tablet De 32GB Boné, moletom, mochila, café Então é um kit de desenvolvedores Então hoje se vocês quiserem desenvolver um aplicativo A gente está aqui para pegar vocês pela mão mesmo E mostrar que é simples desenvolver Tirar qualquer barreira que vocês tenham E aí no final A gente vai anunciar o primeiro ganhador hoje De novo A gente está aqui para ajudar vocês Para ajudar vocês desenvolvedores A gente quer que vocês tenham sucesso Essa é uma plataforma muito interessante Está aí todos os SDKs Para vocês começarem Todos os SDKs Exemplos de código Está tudo no developer.blackberry.com Tudo gratuito E para finalizar Eu queria mostrar um vídeo Esse é o final É um vídeo que mostra Onde a Blackberry está hoje Onde a gente planeja chegar com o BB10 E aí o plano de evolução para o futuro Então se der para aumentar um pouquinho o volume Só agora Só para a gente ver esse último vídeo Eu espero que vocês gostem Life é para viver Você wake up Go to a meeting Meet the boss Maybe you are the boss Discover new ideas Create something beautiful Explore new horizons Shop Hunt for a bargain Buy it Even sell it Just enjoy yourself Have fun Relax Meet friends Chat Capture the moment Share Blackberry Has always been there for you Caring Protecting What is yours Helping you be All you can be Blackberry 10 Takes it to the next level So Are you ready? Blackberry 10 Understands you Trying to fight the enemy Learns from you I can walk the edge with me It adapts to the world around you It breaks down barriers Trying to fight the enemy It's open to new ideas Ideas And It will keep Evolving Helping you be Successful in life Whatever You choose to do Então essa é a mensagem Essa é uma nova Blackberry Eu espero ver vocês lá no nosso Hackathon No dia 25 Aqui em Recife E também quem sabe No evento do dia 23 Lá em São Paulo Contem com a gente E muito obrigado A gente está aqui Esses três dias todos Muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto